Fala rapaziada boa, já estou de volta com mais um vídeo Estou aqui em Sítio Serra Verde e olha só como é que está a estrada aqui Que dá acesso a Sítio Serra Verde Muita lama na estrada Está aí, a moto ficou soterrada na lama Eu já estou imaginando como é que eu vou arrancar essa moto Dentro dessa lama, eu estou sozinho Está complicado viu Eu não sei como é que os carros estão passando por aqui nesse local Muita lama Nesse momento eu estou em mais um trecho Da estrada que vai para a Sítio Serra Verde Uma passagem molhada aqui O pessoal está tendo bastante dificuldade para conseguir atravessar aqui nesse local Porque é um riacho que passa aqui E quando os carros passam, afundam Se formam aquele buraco na lama Eu vou atravessar daqui a pouco Mas com certeza eu vou ter trabalho Está aí galera Estou aqui na localidade do Salgado Fazendo a Mata Negro aqui Isso aí na frente é um buraco Tem bastante lama ali também Está difícil viu Está difícil Eu creio que só vai melhorar quando pegar o verão viu Quando chegar o verão Porque a lama vai secar né Valeu rapaziada boa Agora eu vou tentar atravessar viu Tentar atravessar Valeu Estamos em mais um trecho aqui Da estrada que dá acesso a Sítio Serra Verde Nesse trecho aqui os carros estão passando Aliás muito pouco os carros que estão passando por aqui E quando passa O pneu afunda na lama Então encosta debaixo Do carro Como vocês estão vendo aí Chega estar rapado As vezes o motorista insiste em atravessar E as vezes quebra uma peça Aí no qual vai dar mais prejuízo para o dono né